Bora! Bora! Hora do show, porra! O que você quer, mostrão? Não vai dar, não. Que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra! Sai de casa e comi pra caralho, porra! A CIDADE NO BRASIL Lived a lifetime in the hover Lived a lifetime in the hover Lived a love for all the fear Never did I hear the thunder Riding to the light, hear the rain And we're flying away We're flying away Wait a long, see the light in the crowd And we're flying away Can I only see your colors now? 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 I can do everything, everything Can I only see your colors now? 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 I see you everywhere Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal